Quando a gente se encontra diante de um problema, de uma adversidade, onde a gente precisa urgentemente de uma solução, parece que a gente só consegue pensar em algo grande que resolva tudo. Dificilmente a gente pode acreditar ou até mesmo imaginar que algo muito simples, algo muito pequeno, pode produzir um efeito que venha nos mudar a situação. Mas saiba, existe sim algo que pode desencadear isso na minha e na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua maravilhosa companhia. Eu quero pedir um grande favor para você. Me ajude a compartilhar essa palavra. Para o vídeo agora, manda para os seus contatos no WhatsApp e no Facebook. Dá o seu like, inscreva-se no canal. Ah, e deixa aqui o seu pedido de oração nos comentários, assim você me ajuda muito. Se você quiser me ajudar mais ainda, seja membro assinante desse canal. Basta clicar no botão Seja Membro. Se você precisa de bíblias ou livros, está aqui no box de informações o link das livrarias Família Cristã, que tem sempre ótimas ofertas para você. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 4, vamos ler dos versículos 30 a 32. Novamente ele disse, É como um grão de mostarda, que quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Aqui está o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus, ensinando acerca do reino de Deus, falando acerca do reino dos céus aos seus discípulos e às multidões que o seguiam. A mensagem de Jesus sempre foi uma mensagem simples, porém profunda. As palavras de Jesus, por mais simples que fossem, eram sempre carregadas, encharcadas de um ensino profundo, de uma verdade transformadora. Embora Jesus tenha operado muitos sinais, muitas maravilhas, embora Jesus tenha curado muitas pessoas e até ressuscitado pessoas, É sempre bom nós lembrarmos que a grande missão de Jesus não foi meramente curar, libertar, mas sim salvar. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio para oferecer não apenas uma vida saudável por mais 20, 30 ou 50 anos. Ele veio para oferecer vida eterna. E é nisso que nós precisamos pensar, meditar, refletir. Será que nós temos buscado aquilo que Jesus veio oferecer? Ou nós estamos gastando tempo e concentrando toda a nossa atenção nas coisas periféricas, nas coisas passageiras, nas nossas necessidades do aqui e do agora? Eu não estou aqui também dizendo que é errado você orar por uma cura, pela libertação de alguém, pela transformação do seu lar. Não, não é errado isso não. Mas por favor, não se ocupe somente dessas coisas, porque o céu é maior, o reino é maior, Deus tem mais para você. Sabe, pensa aí você que tem filhos. Imagine que você construiu uma grande vida para o seu filho. Uma vida de alegria, de prosperidade, uma vida onde não há choro, não há dor. Mas para que ele recebesse essa vida, ele precisava avançar e entrar por uma porta. Mas quando ele está diante daquela porta, ele para e começa a brincar com algumas coisinhas ali do lado de fora. E o tempo vai passando, 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 e o teu filho ou a tua filha não entra pela porta. Ela fica distraída ali com aquelas coisinhas. E você, ansioso, ansiosa, querendo que aquela criança passasse por aquela porta e recebesse algo muito maior. Eu creio que o coração de Deus está mais ou menos assim em relação a alguns de nós. Deus preparou algo grandioso para nós. Deus preparou a vida eterna. Deus pagou caro para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele mandou o seu filho. Esse derramou sangue, sangue inocente e precioso para que nós pudéssemos ter o reino de Deus. E se nós continuarmos às vezes distraídos com as coisas desse mundo, nós podemos perder a oportunidade de ter o reino dos céus. Então, eu quero agora convidar você a olhar para aquilo que Jesus diz. A que compararemos o reino de Deus? É como um grão de mostarda. O grão de mostarda, quem já teve a oportunidade de ver, sabe que é um grão minúsculo. Todavia, quando aquele grão é lançado na terra, ele forma uma grande árvore. Depois de germinar, depois de nascer e crescer, uma grande árvore será formada. Assim é o reino dos céus. Com isso, nós aprendemos que nós precisamos valorizar as coisas simples. Porque talvez nas coisas simples, Deus possa produzir coisas grandiosas. Segunda coisa, descubra que quando Jesus está na nossa vida, ela se torna sobrenatural. A mensagem é esta. Agora depende de você. Decida-se por viver debaixo do governo de Deus. Decida-se por abraçar o reino de Deus. E talvez você está me perguntando, mas o que é que eu preciso fazer, Ney? Uma coisa simples. Receber Jesus no seu coração, como seu Senhor. Como seu Salvador. Parece simples, não é? Mas é simples. Jesus não deixou nada complicado que pudesse estar difícil para nós realizarmos. Só que esse simples, por ser tão simples, muitas vezes nós não fazemos. Nós nos ocupamos de coisas tão grandiosas às vezes. Tentamos encontrar fórmulas mirabolantes, difíceis. Mas é simples. É dizer, Senhor Jesus, Eu não sei como isso funciona, mas eu te recebo como meu Senhor. E eu quero viver debaixo do teu governo. Eu quero receber essa vida eterna, essa vida abundante que o Senhor tem para dar. Faça isso por meio da nossa oração agora. Deus está convidando você a receber o reino dos céus, que pode ser comparado a um grão de mostarda, como algo que começa de forma muito simples, mas que pode fazer uma grande diferença na sua vida. Uma pequenina, minúscula semente pode produzir uma frondosa árvore que vai oferecer refrigério e eternidade para você. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, junto comigo agora, acompanhando esta oração, há muitas pessoas que um dia já tiveram esta oportunidade de receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Mas é possível que existam pessoas que caíram aqui nessa mensagem sem entender bem o que isso significa. É possível que haja pessoas que me ouvem agora, que obedecem a muitas coisas, mas ainda não tem um Senhor na sua vida. Há outras que talvez até tenham um Senhor, que é o seu poder, o seu status, o seu dinheiro, a sua estabilidade, ou quem sabe qualquer outro ídolo. E nessa oração eu quero apresentar essas pessoas e pedir que o Senhor seja Senhor e Salvador da vida delas. que elas possam te receber verdadeiramente como um mestre, como um Senhor, para seguir a tua orientação, para seguir pela tua direção, para lhe obedecer, para ter no coração a disposição de fazer aquilo que a tua palavra manda. Meu Deus, há muitas pessoas aqui me ouvindo que talvez imaginam que essa oração não pode fazer nada. Mas eu quero te pedir, Senhor, mostre a ela. Dê um sinal agora que ela possa sentir a tua presença, que ela possa sentir algo diferente, que possa mostrar de forma tangível o poder da oração e o poder do nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Responda agora a esta pessoa, meu Deus. Manifesta-te a ela para que ela possa ser salva, para que ela possa ter Jesus na sua vida como Senhor, como Salvador. porque eu sei, ó Deus, que faz parte do teu desejo, que toda pessoa seja salva e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Faça isso, meu Deus. Assim eu te peço, para a honra e glória do nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus faça uma transformação na sua vida. Que Deus te leve a uma intimidade profunda com Ele. Que esse dia seja memorável na sua vida. Em nome de Jesus. Agora, por favor, já dá o seu like aqui no nosso vídeo. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Deixa aqui nos comentários aquilo que você achou dessa palavra. E se quiser também, pode colocar o nome das pessoas para que nós estejamos orando e apresentando a Deus. Que Deus te abençoe.